Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos focalizar um poeta brasileiro natural do estado de Alagoas, Jorge de Lima, um homem de múltiplos talentos, mas infelizmente pouco lembrado nos livros didáticos, pouco citado pelos divulgadores da cultura nacional. Mas estamos aqui para ajudar a resgatar sua memória e seu legado, que são verdadeiramente preciosos. Ele era um homem de múltiplos talentos, por quê? Porque Jorge de Lima, formado em medicina, destacou-se como poeta, mas foi também romancista, político, pintor, fotógrafo, ensaísta, historiador, tradutor, ou seja, um homem de múltiplos talentos. Jorge de Lima iniciou sua carreira literária na poesia com características parnasianas, aderindo depois ao modernismo, e produziu uma obra vasta ancorada em várias vertentes, tais como o realismo afro-nurdestino, misticismo católico, surrealismo. E, como eu disse anteriormente, Jorge de Lima nasceu em Alagoas, em União dos Palmares, uma cidade sobre a qual eu acredito que todos devem ter ouvido falar, porque é a terra de zumbi, zumbi dos palmares, o celebrado ídolo negro, símbolo do dia da consciência negra. Bem, então, retomando a biografia, Jorge de Mateus de Lima nasceu em União dos Palmares no dia 23 de abril de 1893 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1953. Era filho de José Mateus de Lima, um rico comerciante e deumina Simões. Teve, portanto, uma infância e adolescência abastadas, com uma confortável situação e fácil acesso a bens de consumo e educação. Jorge de Lima iniciou seus estudos lá mesmo em União dos Palmares, onde viveu na infância rodeado pelo universo rural alagoano, com seus banguês, engenhos, festividades e costumes, interagindo com diversificados tipos de população, com destaque especial aos negros, o que seria determinante para a inspiração de sua produção no futuro. Sua veia artística manifestou-se bem cedo, fazendo versos desde a meninice, com o incentivo da família, especialmente sua mãe. Aos nove anos mudou-se para Maceió, onde, no início do século XX, teve contato com as novidades tecnológicas que mudariam o ritmo da vida humana, a exemplo da eletricidade nos lares. Aos 20 anos, em 1914, Jorge de Lima publicou seu primeiro livro, denominado 14 Alexandrinos, composto por sonetos parnasianos. Em seu início de carreira, portanto, o poeta explicitamente adotou a poética parnasiana, tão parnasiana que colocou no título do livro a palavra Alexandrinos, que se refere ao verso de doze sílabas, uma preciosidade para os puristas da escola parnasiana. Foi então chamado de príncipe dos poetas alagoanos. Nessa época, os movimentos modernistas já começavam a agitar o universo cultural da civilização ocidental. Mas Jorge de Lima ainda tinha como veículo para sua inspiração as tradições parnasianas e simbolistas que antecederam o modernismo. Nesse primeiro volume de poesia, Os 14 Alexandrinos, destaca-se o soneto O Acendedor de Lampiões, um dos poucos poemas de Jorge de Lima bastante incluído em antologias em livros escolares. O poema traz uma reflexão sobre a vida do personagem título, O Acendedor de Lampiões, que ilumina a cidade, mas que talvez não tenha luz na própria choupana em que ele mora, em que ele reside. Por essa época, Jorge de Lima concluía os estudos que se estenderam por Maceió, Bahia, Rio de Janeiro, onde se formou em medicina. Como médico, Jorge de Lima participou ativamente da campanha contra a gripe espanhola em 1918, tendo contraído a doença, mas sobreviveu felizmente. A propósito, essa veia de solidariedade marcaria sua vida toda, ajudando os mais necessitados sempre que possível. Era o início do século XX, uma época que pronunciava profundas transformações no mundo. Com o advento da Primeira Grande Guerra, da Revolução Russa, da explosão da cinematografia, do rádio, o mundo passaria por transformações radicais, mudando o cenário artístico internacional para sempre. Nos chamados loucos anos 20, Jorge de Lima encontrava-se de volta a Maceió, onde, além de praticar medicina, militou na política, elegendo-se deputado, mas sempre dedicando-se também às artes. Nos anos finais da década de 1920, ele já havia aderido ao movimento modernista com a publicação de O Mundo do Menino Impossível, em 1925, poemas em 1927 e novos poemas em 1929. O Mundo do Menino Impossível e poemas registram recordações da infância ao lado de poemas de cunho regionalista. Os novos poemas, em 1929, tem o negro e o folclore nordestino como assuntos principais. É dessa época o famoso poema Negra Fulô. Jorge de Lima encontrava-se então bem à vontade com a dinâmica da poesia modernista, com versos livres, foco nos personagens regionais, no linguajar popular. A vivência do poeta na infância, no meio rural alagoano, é bastante visível nesses poemas, onde o eu lírico vai evocar o universo dos bangues, dos engenhos com seus fatos e personagens peculiares. A partir de 1930, Jorge de Lima instalou-se definitivamente no Rio de Janeiro, onde se estabeleceu praticando medicina e ali permanecendo até sua morte. Essa mudança para o Rio foi precedida por um acontecimento um tanto nebuloso, pouco comentado em sua vida, pois ele fora vítima de um atentado por razões passionais. Uma vez instalado no Rio de Janeiro, por algum tempo Jorge de Lima participou também do panorama político da capital federal, tornando-se vereador. Cultivou amizades com grandes nomes da cultura brasileira e dedicou-se a outras formas de arte, como a pintura, ilustrações, fotografia. Ele adorava realizar montagens fotográficas. Nessa época, Jorge de Lima já era considerado uma importante figura da segunda geração modernista. Foi também nos anos 30 que Jorge de Lima converteu-se ao catolicismo, expressando um grande fervor religioso através da literatura e das artes plásticas, em sintonia com o grande amigo, também católico, o poeta Murilo Mendes. Sob essa temática católica, publicou Tempo e Eternidade, em 1935, que é uma obra escrita em colaboração com Murilo Mendes, e A Túnica Inconsútil, em 1938. Essas obras de cunho religioso são fartas em imagens simbólicas, alegóricas, e revelam aspectos contraditórios que lembram alucinações surrealistas. Em 1947, Jorge de Lima publicou Poemas Negros, uma coletânea ilustrada por Lazar Segal e prefaciada por Gilberto Freire, ainda atuando o poeta como representante da segunda geração modernista, pois os poemas haviam sido escritos antes de 44, lembrando que a segunda geração modernista vai de 1930 a 45. Lazar Segal levar alguns anos para concluir as ilustrações, além disso, alguns poemas não eram inéditos, ocorrendo inclusive adaptação nos textos para essa edição. Poemas Negros trata-se de uma abordagem sobre a vivência cotidiana do negro no universo rural alagoano, com versos inspirados em reminiscências de infância do poeta, as quais se acrescentam seus conhecimentos históricos e sociológicos, sobre a fixação do povo africano nas Américas, em especial no Brasil, naturalmente. Poemas Negros merece uma análise bem acurada, o que pretendemos levar a efeito num próximo trabalho, mas no momento convém destacar alguns aspectos gerais da sua importância. Poemas Negros reúne 16 poemas já editados em livros anteriores e 23 novos poemas, estes filhos, apresentando, através de deuses africanos, uma espécie de história do negro no Brasil. A obra constitui, ao mesmo tempo, um misto de inspiração poética e ensaio historiográfico, sociológico e linguístico sobre a saga da população africana no país. Tudo isso veiculado num estilo musical, por vezes brejeiro, com pitadas de ironia, que, não obstante, evoque o sofrimento, a tristeza, o banzo, a melancolia do negro, ao final não cede lugar ao pessimismo. Embora a obra contenha a reprodução de poemas anteriores do autor, o que poderia lhe conferir uma mera classificação de coletânea, acrescentados estes textos aos inéditos, em seu conjunto constitui um trabalho pensado, de preocupação social, de planejamento, destacando-se os temas recorrentes a esse universo cultural do negro. Ou seja, a exploração do homem pelo homem, a opressão, a violência nos seus vários matizes contra o oprimido, a discriminação racial, a condição da mulher reduzida ao objeto de uso laboral e sexual, a miscigenação populacional, o regime patriarcal ainda vigente no meio nordestino, resultado de séculos de dominação das elites capitalistas, as influências da cultura afro na civilização brasileira, na linguística, na culinária, na religiosidade, nas relações afetivas, na estética, enfim, um mosaico abrangente de denso significado, um trabalho a que o autor se propôs realizar e que ficou bem caracterizado em uma de suas orientações a Lazar Segal. Lembrando que Lazar Segal era o ilustrador do livro Poemas Negros, então, com o propósito de orientá-lo na elaboração das ilustrações, Jorge de Lima diz em seu recado para Lazar Segal, abrindo aspas, O assunto deve ser apenas a representação do negro em todos os ambientes em que demorou desde a sua vinda para o Brasil, isto é, o negro, e quando digo negro, digo negra também, não fazendo distinção de sexo, o negro nos navios negreiros, milhares de cabindas, de guinés, de todas as tribos africanas, apinhados nos porões dos veleiros, o negro nas senzalas, a negrinha bonitinha nas casas grandes, um perigo de tentação para o branco português, o velho negro pai João, o negro rebelado, refugiado nas serras, guerreando o branco, a sereia negra que habita o mar, o negro feiticeiro, cenas de macumba, a negrinha penteando a senha branca nas redes, a negra vendedora de doces, a negra amamentando o menino branco, a negra contando histórias nos terreiros das casas brancas, etc, etc. Bom, enfim, pelas palavras do próprio Jorge de Lima, verificamos que sua intenção era realizar uma abordagem ampla do universo popular afronordestino e, naturalmente, suas relações com as classes dominantes. E, nesse sentido, vamos encontrar no livro Poemas Negros, poemas referentes a todas essas cenas acompanhadas pela competente ilustração de Lazar Segal. Bem, prosseguindo, então, nesta visão panorâmica de Jorge de Lima, vemos que, em 1949, o poeta publicou o livro de sonetos voltado ao misticismo cristão. São 78 sonetos escritos com sofreguidão em apenas 10 dias, como se o poeta se encontrasse dominado por um estado de transe místico. São sonetos, porém, ele reinventa o soneto, com métricas diferenciadas do modelo parnasiano. Em 1952, Jorge de Lima publicou Invenção de Orfeu, uma obra extensa entre épica e lírica numa espécie de viagem surrealista, com reflexões sobre a arte, a vida, o universo, uma celebração da brasilidade, com 11 mil versos divididos em 10 cantos e muitas referências aos clássicos antigos, Camões, Homero, Virgílio, Dante. A propósito, alguns críticos consideram Invenção de Orfeu sua principal produção literária. O talento de Jorge de Lima, embora reconhecido tanto pelo público leitor, quanto nos meios culturais do Brasil e até internacionalmente, pois ele teve sua obra publicada em outros idiomas. Esse talento não foi considerado suficiente para sua aprovação à Academia Brasileira de Letras, tendo sido recusado várias vezes. Para ele, tornou-se uma obsessão o ingresso à academia. E até existe uma indagação, uma incógnita, sobre o motivo que teria levado a academia a essa insistente recusa. Uma hipótese aventada teria sido a sua adesão ao misticismo em literatura. Bem, mas é importante verificarmos que, em sua obra literária, Jorge de Lima transitou por várias vertentes, incluindo a mística. Recapitulando, então, Jorge de Lima começou sua carreira literária, sob influência parnasiana, passou ao nativismo afro-nordestino, depois ao misticismo com características surrealistas. Até aqui, focalizamos sua produção poética, mas Jorge de Lima publicou prosa também, incluindo romances, O Anjo, Salomão e as Mulheres, Calunga, A Mulher Obscura. Bem, pessoal, essa foi uma visão panorâmica do legado de Jorge de Lima. Agora, convém ao leitor, ao estudante, um olhar mais particular sobre a obra do poeta, focalizando, se possível, cada livro, cada poema, cada fase de sua criatividade, especialmente os poemas que têm sido solicitados nos exames vestibulares, o que pretendemos levar a efeito nos próximos vídeos. Inscrevam-se no canal, compartilhem e atentem para as novidades. Sigam-nos também através do portal Galera10, onde encontrarão centenas de exercícios das várias matérias. Os links encontram-se na apresentação deste vídeo. Falou? Beleza? Bons estudos e tchau! Bye, bye!